Todo dia eu trabalho com uma quantidade muito grande de informações, de imagens, vídeos, arquivos de Illustrator, arquivos PSD e os sistemas operacionais geralmente não estão preparados para esse tipo de trabalho. Por isso eu uso uma ferramenta da Adobe que chama Adobe Bridge, que ele vem com a pacote de criação da Adobe. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou entrar no meu navegador, escolho o programa Bridge, eu já deixei ele previamente aberto aqui e eu estou em uma pasta de gerenciamento onde você pode observar tem arquivos PSD, eu tenho uma quantidade de arquivos que eu uso para gerenciar muito grande. Isso aqui eu estou na parte de aprovação do nosso curso de criação publicitária, são algumas artes criadas em que eu tenho os anúncios que são produzidos pela estúdio. Então, para que serve o Bridge? Para ele gerenciar esse tipo de informação, ele gerencia pastas. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso alternar a visualização, posso colocar em ícones menores, maiores, e ele gerenciou o PSD de uma maneira bem rápida. Eu vou trocar de pasta aqui, eu voltei para uma anterior. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com a pasta nossa de criação. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, campanha, vamos dizer aqui, vamos ver o trabalho de criação publicitária. Eu poderia arrastar, porque é uma pasta que realmente a gente usa muito, eu posso selecionar ela aqui, arrastar ela como favorito. Então, quando eu chegar, abrir o Bridge agora, a partir de agora, a pasta de criação publicitária, eu posso achar ela muito mais rápida. Então, essa é uma dica muito simples de gerenciamento, que todo dia, ela me ajuda muito tempo em processo de trabalho, que eu recomendo que vocês usem. É isso aí, gente.